A Operação Natalina da Polícia Militar de Minas Gerais vai colocar mais de 1.400 soldados recém-formados, além de policiais militares da administração, para reforçar a segurança da população durante as festas de fim de ano. As ações, que vão até o dia 31 de dezembro, buscam coibir principalmente os furtos e roubos em todas as regiões do Estado e serão realizadas em áreas com maior número de estabelecimentos comerciais e financeiros. Durante a Operação Natalina, serão feitas ações preventivas com o emprego do policiamento a pé e com viaturas em locais estratégicos, aumentando a visibilidade e a consequente preservação da ordem pública. De acordo com o Diretor de Apoio Operacional da Polícia Militar, Coronel Flávio Godinho, os policiais militares que farão parte do policiamento a pé estarão com coletes refletivos, sendo facilmente identificados pela população, ou seja, será um policiamento de proximidade junto à comunidade e aos comércios. Segundo ele, além do policiamento da operação na capital e nas cidades do interior do Estado, as tropas especializadas da Polícia Militar também vão intensificar as ações realizadas pela corporação nas rodovias e nas zonas rurais. De acordo com o Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Rodrigo Souza Rodrigues, as estratégias de segurança utilizadas pela instituição têm como objetivo fazer com que Minas Gerais seja o melhor Estado para se viver, trabalhar e empreender, já que segurança também é um fator que reflete na economia, trazendo tranquilidade para as pessoas que estão indo às compras e para os comerciantes neste período. quando há um aquecimento das vendas. Ainda de acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, a partir do dia 1º de janeiro, a corporação dará início à Operação Férias Seguras, que manterá as mesmas ações, porém com o quadro normal do efetivo.